Oi, meu nome é Maria Eugênia, eu sou carioca e sou estudante de Direito da PUC do Rio e estou aqui em Washington como membro da Delegação do Diplomacia Civil no E-N-A-Meeting de 2017. Participar desse evento é uma oportunidade incrível, tanto pessoal quanto profissionalmente, porque eu, particularmente, tenho um grande interesse por Direito e Economia, consigo ouvir de pessoas extremamente experientes nessa área, várias novidades e vários temas sobre a economia global, que a gente pode depois levar para o Brasil e também discutir como a gente pode melhorar o nosso ordenamento. Por exemplo, ontem tive a oportunidade de ir em uma palestra sobre fintech com a Cristina Lagarde, reunindo pessoas do setor tanto quanto público quanto privado, para discutirem como é que os bancos centrais vão lidar com isso, como vai ser o aspecto regulatório a respeito dessa matéria. Então é muito interessante a gente ter a oportunidade de entrar em contato com pessoas tão experientes, que têm cargos tão importantes aqui no FMI e no Banco Mundial, e poder aprender um pouco mais para levar isso para o Brasil, sendo a próxima geração que vai estar na frente da economia.